Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um Estúdio Jus 21 e hoje a pauta é uma pauta extremamente interessante sobre o papel do STF hoje no Brasil. O Tribunal tem se focado em um centro de importantes polêmicas, está aí praticamente para decidir o futuro dos rumos da nação e nós trouxemos aqui vários constitucionalistas entendidos do assunto para a gente saber se o STF está caminhando dentro dos conformes ou está tangenciando dentro de um potencial ativismo jurídico. Conosco aqui está o professor Vladimir da Rocha França, ele é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, é doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo e é professor associado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Conosco também o professor Rodrigo Sirineu, ele é mestre em Direito Constitucional pelo IDP, Instituto Brasileiro de Direito Público, Direito Público, não é isso professor? Exato, Direito Público e advogado eleitoralista. Conosco também o ex-presidente da UABDF, grande advogado, professor mestre também, professor Juliano Costa Couto, uma grande figura aqui na política da entidade e um advogado extremamente atuante, especialmente no âmbito dos tribunais superiores. Conosco também o professor Rodrigo Rabelo, o constitucionalista aqui do nosso curso Jus 21, nosso professor da segunda fase do ABDF, mestre também em Direito Constitucional e, por fim, Geovane Moraes, meu sócio, fundador aqui no Jus 21. Pois bem, professor Vladimir, o STF tem tido um papel muito ativo dentro do atual contexto da pandemia, democracia no contexto político também. E um assunto que se confunde com o outro, tem uma grande intersecção, que é exatamente aquela decisão do tribunal que jogou uma competência, ou definiu como competência de estados e municípios para determinar as intervenções relativas à questão do COVID-19. Essa decisão causou muita polêmica e eu gostaria de saber do senhor, em princípio, como é que você enxerga essa decisão? Foi correta? Se não foi, quais são os problemas dela? Ou a aplicação da norma por municípios e estados está fugindo do escopo da decisão do STF? Bem, boa noite a todos. Saudar aqui o professor Maurício e agradecer pelo convite. Saudar todos os demais colegas aqui nesta mesa digital. Veja bem, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de se reafirmar a competência comum de todos os entes federativos de tratar de saúde. Tanto que tem uma frase bem emblemática nesse julgado que diz que o Supremo Tribunal Federal, de forma pedagógica, está reforçando a competência de todos os entes federativos de tratado de saúde. Basicamente isso. O grande problema, o que tem acontecido em termos práticos é o seguinte, a União editou a lei federal 13.979 que trata das medidas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19 ou coronavírus, como se queira. E a lei já tem esses instrumentos lá previstos. E, em seguida, a lei, todo um conjunto de atos normativos foi editado para disciplinar a matéria. Atos normativos do Ministério da Saúde e atos normativos conjuntos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Saúde. E quais são as medidas que lá estão previstas na lei 13.979? O isolamento, a quarentena, a possibilidade de compelir o administrado a fazer exames, alguns aspectos que diz respeito a enterros ou disponibilização de cadáveres, restrições, limitações com relação à liberdade de locomoção, por exemplo, de entrada e saída de pessoas no território nacional e também com relação à locomoção interestadual. Deixa eu só abrir aqui a lei, que a gente fica bem mais tranquilo. Só um segundo. Agora, o que tem acontecido... O que tem acontecido nesse contexto é basicamente o seguinte. Quando a lei entrou em vigor... Quando a lei... Sim, e também a requisição de bens e serviços, a requisição administrativa e também a autorização excepcional e temporária para questões de vigilância sanitária que diz respeito a medicamentos. Assim que entrou em vigor a lei, começou-se a ter alguns problemas de choque de competências, como, por exemplo, a Anvisa tem todo o conjunto de competências em matéria de polícia administrativa sanitária. Então, o Estado do Rio de Janeiro começou a querer fazer esse controle que é de competência da Anvisa nos aeroportos do Rio de Janeiro. E aí começou a haver uma profusão de vários atos de poderes estaduais, poderes dos estados, invadindo competências que seriam da União. E aí justamente para garantir... Aí o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa matéria seria compartilhada com os estados e os municípios. O que basicamente, de certo modo, esvaziou as competências que a Lei 13.979 reservava para autoridades federais no que diz respeito à execução dessas medidas. O problema não foi tanto essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O problema que, nesse caso, tem acontecido é que você tem uma multiplicidade de atos, leis e atos normativos estaduais e municipais, que tem exorbitado a Lei 13.979, como também exorbitado a própria Constituição Federal. A própria Constituição Federal. Então, o problema é esse. O Supremo Tribunal Federal acertou nessa questão? Eu entendo que não. Que deveria ter se mantido, no caso, respeitadas as competências dos órgãos reguladores e dos poderes concedentes quanto da União. Até porque está começando a surgir, por exemplo, vários problemas. Imagine, no caso, um decreto estadual determinando como o poder público municipal deve aplicar medidas sanitárias nos serviços de transporte coletivo urbano, que é de competência de interesse local. Então, o que, na verdade, você tem, hoje é o seguinte, você tem uma profusão de atos estaduais e de atos municipais que entram em colisão. Em várias matérias. Como a gente está discutindo muito o Supremo Tribunal Federal, essas questões estão chegando por lá de forma lenta. Porque são situações como o sujeito que é dono de uma academia entra com mandado de segurança. Aí o comandado de segurança pediu eliminar para abrir a academia. Aí o ato normativo, um decreto estadual, o decreto estadual proíbe, o decreto municipal permite. E aí vai chegando lá em cima. Ou então, você tem proposição de ações civis públicas que pedem ao judiciário que determine o lockdown. Teve uma recente agora, na segunda cidade do meu estado, Mossoró, que se julgou improcedente. E hoje foi, ontem ou hoje, foi proposta uma ação civil pública para determinar o lockdown aqui em Natal. Em alguns estados, em alguns municípios, se determinou o lockdown. Em outros, não. Mas aí você tem uma profusão de medidas, uma entrando em choque com a outra. De certo modo, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela acabou por quebrar a coordenação efetiva da gestão da coisa pela União. Levando-se em consideração que o diálogo entre a União e os estados e os municípios tem sido muito frouxo. E aí você tem um excesso, por um lado, de subsidiariedade. Agora, do ponto de vista estritamente técnico, jurídico, o grande problema não é, não é, por exemplo, reconhecer essas competências constitucionais dos estados e municípios. O problema é o exercício dessas competências constitucionais dos estados e municípios sem se levar em consideração os parâmetros constitucionais. Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas aí eu não queria antecipar, até dependendo do desenvolvimento do próprio debate. Mas claro que eu posso antecipar algumas questões práticas envolvendo vários direitos fundamentais. Uma palavra aí, Maurício. Perfeito, professor. Essa é uma questão complicada, porque isso, e aí eu passo a palavra para o professor Giovanni, que eu acho que aí em Pernambuco sentiu muito os efeitos do lockdown, e talvez aí uma série de abusos em função dessa decisão. Como é que você enxerga isso, Giovanni? Está sem áudio, Giovanni. O áudio. Ok. Eu sou muito pragmático, Maurício. Eu acho que essa decisão do STF foi uma decisão essencialmente política, porque é uma decisão política. Notoriamente, existe um jogo político em andamento do país, existe um terceiro turno em andamento do país, a grande verdade é essa. Nós temos uma Suprema Corte que ela é de formação de um grupo político contrário ao grupo político que está na presidência da República. Se a gente parar para pensar, dos 11 ministros do STF, 7 foram indicação ou do ex-presidente Lula ou da ex-presidente Dilma, se eu não me engano, a Dilma indicou 4 e o ex-presidente Lula indicou 3 ministros. Então, de 11, você já tem uma maioria da corte do grupo político contrário à presidência da República. e, notoriamente, permitir à presidência da República uma condução, permitir ao governo federal uma condução da pandemia significava dar um protagonismo muito maior ao governo federal. E, na hora que o STF reconheceu essa competência dos entes federativos, eu acho que, constitucionalmente, ela foi uma decisão técnica válida, essa competência concorrente. só que ela foi uma decisão que produziu efeitos que estão muito além do que ela pretendia e o STF, ao meu sentido, por uma questão política, nada fez. Por exemplo, nós temos prefeitos, eu não vou nem falar governador de estado, nós temos prefeitos que fecharam cidades de 70, 80, 90 mil habitantes decretando toque de recolher como se tivesse um estado de sítio, só que pode decretar estado de sítio que é o governo federal. Tem prefeito dizendo assim, nós vamos prender e botar a polícia militar na rua, como teve aqui no interior de Ceará, no interior de Pernambuco, e carro de som, nós vamos prender quem estiver na rua depois de seis horas da noite. Isso é absurdo em termos constitucionais. Então, o STF, ele abriu uma caixa de Pandora, o STF criou um grande leviatã, porque ele transferiu para estais, se transferiu para municípios, a possibilidade de tutelar do jeito que bem entendesse, embora a decisão, originariamente fosse de ordem técnica, eles não tolheram os abusos e me parece que não tolheram por um motivo muito simples. Não existe interesse político em uma solução da pandemia conduzida pelo governo central, porque isso fortalece sobre a maneira o governo central e na hora que você transfere essa decisão para estados e municípios, você primeiro força o governo federal a transferir dinheiro para estados e municípios. Foi um excelente negócio em termos econômicos para muitos estados e muitos municípios da pandemia, porque eles têm suspensão do pagamento de dívidas, tem estado que estava estrangulado na lei de responsabilidade fiscal e agora tem fluxo de caixa. O estado de Pernambuco mesmo sempre foi um estado aqui com um governo, os dois últimos governos, muito mal administrado. Eles têm agora o pretexto do colapso da saúde pública e aqui eu abro um parênteses. A saúde pública sempre foi apocalíptica. Desde que eu me entendo por gente, falta leite de hospital, falta UTI, e toda semana a gente dizendo que entrou na justiça para conseguir um iluminar, para arrumar o leite de UTI, gente morrendo em corredor do hospital, o Covid apenas externou isso e agora os governos estaduais e municipais arrumaram uma desculpa para a sua incompetência, arrumaram uma desculpa para a sua desília e fundamentaram tudo na decisão do STF. Então, nós criamos uma terapologia, nós jogamos, no meu sentido, 30 anos de constitucionalismo pelo ralo, o STF fez um ativismo judicial e o que é pior, um ativismo político gritante, ele não adota para os seus próprios ministros a mesma medida que ele quer adotar para o governo federal. Por exemplo, o ministro Celso de Mello, se anteciou o ministro Celso de Mello, disse que o ministro da Educação, porque se promulcionou uma reunião privada e poderia incorrer em crime da Lei de Segurança Nacional. E o ministro Celso de Mello mandou uma mensagem privada ou que poderia se enquadrar na Lei de Segurança Nacional. Só que ele disse, não, mas foi uma mensagem de cunho privada. A assessoria dele se manifestou. Show de bola, porque é que a mensagem privada lá não serve. Pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Então, não me parece uma conduta adequada. Você vê, por exemplo, a postura do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está acusando um bocado de gente de ter praticado fake news. Ok. Cadê aquele rebate? Por exemplo, as notificações que tem do fato da esposa dele estar divulgando com um bocado de prefeito junto ao STF e tem um bocado de pedido de suspensão e impedimento e ele não se manifesta a esse respeito. A gente está cansado de saber aí que quantos filhos de ministros de STJ e pessoas ligadas a ministros de STF cobram Brasil afora caríssimo de honorários só para fazer o nome do cara constar na petição para dar um volume maior. Quantas coisas estão carentes de pauta no STF que poderiam já ter sido pautadas até para uma ordem de prioridade para o governo federal e não foram feitas. Então, assim, eu acho que a gente extrapolou o ativismo jurídico do STF. Acho que a gente chegou no notório ativismo político do STF. E na hora que o STF permitiu o quê? uma decisão que, insisto, eu reputo técnica na sua gênesis, migrar-se para um leviatã, onde a gente está vendo guarda municipal sendo usada por prefeito como guarda pretoriana, onde a gente está vendo decreto estadual se sobrepor a princípios fundamentais da Constituição de 88, onde tudo aquilo que eu aprendi de arcabouço funcional deixou simplesmente de existir sobre um discurso de um combate à pandemia e à saúde pública. que o STF permite que isso aconteça e foca muito mais, por exemplo, em achar que quem deve ser combatido é quem dá e quem traz essas informações do que as pessoas que estão fazendo, os governantes que estão fazendo mau uso disso, isso me parece uma teratologia sem limites e acho que nós vamos pagar no direito penal e no direito funcional o preço disso durante muitos anos, quiçá muitas décadas, porque nós abrimos precedentes aonde qualquer crise vai justificar qualquer coisa que vai encontrar com a instituição. Falando em coisas estranhas que estão sendo questionadas aí, professor Rodrigo Sirineu, deixa eu te fazer uma pergunta, talvez aquilo que gere mais controvérsia no momento, pelo menos na minha ótima, não sei se estou certo, é o tal do inquérito conduzido, foi aberto pelo Toffoli e está conduzido pelo Alexandre de Moraes, um inquérito dito sigiloso, esse inquérito aparentemente viola a série de normas processuais e constitucionais e ainda assim, pelas notícias, pelo noticiário, parece que o STF não vai só confirmá-lo, mas esse inquérito pode desembocar em uma série de ações, o senhor como também advogado eleitoralista sabe que as consequências do inquérito inclusive podem levar a uma cassação de chapa no âmbito do TSE, como é que você enxerga o inquérito e seus desdobramentos? Maurício, obrigado pela pergunta, comentou o professor Giovanni e meu querido amigo Rodrigo Rabello, Vladimir Juliano, prazer estar aqui com vocês. Eu até comentei nas redes sociais, Maurício, a respeito desse inquérito das fake news, que pra mim esse inquérito na linha do que o Giovanni alertou, ele cria um precedente perigosíssimo pro nosso constitucionalismo, porque a despeito do regimento interno do Supremo Tribunal Federal e a discussão sobre o eventual status constitucional que ele tenha pelo fato de ser redigido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal admitir ou dar uma válvula de escape pra instauração desse inquérito, a gente tem um inquérito aí que é um verdadeiro Frankenstein, que ele não é supervisionado da forma como deveria ser pelo Procurador-Geral da República, e um inquérito no qual com todo respeito os próprios ministros que são vítimas, eles conduzem esse inquérito e não tem nenhum órgão judicial pra supervisionar isso aí que não seja o próprio plenário. Mas eu vou além, nessa questão da contradição que o Giovanni falou do ministro Celso de Mello, a gente como eleitoralista sabe e o precedente do Supremo Tribunal Federal foi numa ação direta de inconstitucionalidade contra a micro reforma eleitoral à época, que proibia a sátira, o humor na crítica aos agentes públicos. E não só na jurisprudência nos precedentes nas questões eleitorais, quem trabalha com o direito penal também, quando trabalha com a proteção dos direitos da personalidade, então a gente tá aí com os crimes de calúnia e injúria e difamação também, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela já se colocava numa linha de que os agentes públicos eles têm que ter uma sensibilidade mais forte, vamos dizer assim, que eles estão submetidos a uma crítica mais quanto mais da sociedade. Então a pergunta que se coloca e pro cidadão médio é, como é que um senador, um deputado federal, um governador, um prefeito, o próprio presidente da república ou um radialista, um jornalista, uma personalidade pública, ela tá sujeita a uma crítica de natureza mais quanto mais, porque é próprio do exercício dessa função pública estar submetido ao escrutínio popular, como é que, ao contrário, os ministros do Supremo Tribunal Federal sob qualquer tipo de, e eu não tô entrando no juízo de mérito aqui, se o que era fake news, o que era algum exercício de liberdade de expressão que tem extrapolado seus limites, mas por que para os ministros do Supremo Tribunal Federal a população fica se perguntando, tem que ser diferente, e a gente tá lidando com um princípio de estatura constitucional que os norte-americanos, a doutrina norte-americana mesmo entende que a liberdade de expressão é inegociável, até, por exemplo, os superpacks lá, que são os pacotes de financiamento de campanha nos Estados Unidos, eles são protegidos pela Suprema Corte por conta do princípio da liberdade de expressão, então a gente tá trabalhando com um dos alicerces da nossa Constituição, da nossa democracia, do nosso constitucionalismo, que é a liberdade de expressão num inquérito e vamos lá, um inquérito, vamos lá, das fake news, que a fake news ela não tem regulamentação no Código Penal ou em alguma legislação penal, se você for parar para analisar, então a gente tá discutindo aí eventual calúnia, eventual injúria, eventual difamação, então eu vejo com muita preocupação, muita preocupação mesmo esse inquérito e os desdobramentos que ele eventualmente possa ocasionar. E eu vou entrar, Maurício, se você me permite, pegar carona um pouco na linha do que o professor Vladimir falou e do que o Giovanni falou também, para dizer que a gente precisa repensar a própria atuação do Supremo Tribunal Federal. vamos dar um exemplo, esse cabo de guerra que de certa forma está sendo travado entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente da República, seria muito difícil de acontecer nos Estados Unidos, porque a Corte Suprema atua na forma incidental, em controle difuso, e ela respeita várias etapas de deliberação, tudo começa lá no juiz de primeiro grau, no tribunal de apelação que é a Suprema Corte dos Estados, para depois subir para a Corte Suprema dos Estados Unidos. Em contrapartida, nós vemos, porque a porta está aberta, os partidos de oposição fazendo queixa-crime, fazendo petição, a toda hora fustigando o Supremo Tribunal Federal contra a presidência da República, e o Supremo Tribunal Federal, então, que deveria ser o árbitro das regras do jogo, ele acaba se tornando um player, e a gente não pode ser hipócrita para dizer que ministro não tem coloração ideológica, não vamos dizer partidário, que partidário eles não podem, mas todo ministro tem coloração ideológica, isso é normal. Quem lê aquele livro Os Onze, que é daqui do Brasil, e The Nine, que são os nove, que é inspirado na Corte Suprema dos Estados Unidos, sabe que os ministros têm posições ideológicas, e nos Estados Unidos é admitido com muita naturalidade a própria indicação, porque, por exemplo, o ministro é a favor do aborto, é contra o aborto, é pró-vida, etc e tal. Mas o que a gente acaba vendo aqui é a Suprema Corte entrando, pulando de bico no furacão, esticando o outro lado do cabo de guerra, enquanto ela devia se colocar, no meu entendimento, uma postura institucional mais inteligente do Supremo seria de sair fora dessa discussão e arbitrar em casos absolutamente excepcionais. E esse caso aí que o professor Vladimir foi questionado a respeito da competência concorrente dos entes federativos, a despeito de você observar uma tradição da jurisprudência no sentido da competência concorrente dos entes federativos, só que a gente tem a possibilidade em momentos excepcionais de você instaurar uma jurisprudência de exceção, e não no sentido pejorativo, mas é dizer, nós precisamos de uma coordenação, como o professor Vladimir disse, eu acho que isso deveria inclusive do ponto de vista do foro por prerrogativa, não foro por prerrogativa, mas nós precisaríamos estabelecer nessa legislação que foi aprovada pelo Congresso a legislação de transição, por exemplo, a ideia que eu sugeri no Facebook há um tempo atrás foi de estabelecer a competência no STJ, me parece que o presidente da República não seguiu o conselho de alguns notáveis de se criar um gabinete de crise, mas você deslocar as decisões para lá com a competência do STJ, que é uma corte só para o Brasil inteiro, a gente poder ter decisões mais, vamos dizer assim, coordenadas. O que a gente observa? Eu falo, eu tenho escritório em Brasília também, mas por conta dessa pandemia eu acabei ficando mais em Mato Grosso, então eu observo a realidade daqui. É um bate-cabeça de governador com os prefeitos que é uma coisa de louco, e isso aconteceu por quê? Pela falta de analisar o que o professor Giovanni falou, o aspecto consequencialista ou pragmático da decisão. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal precisa fazer uma releitura. Eu recomendo a quem assistiu essa live, o livro Os Onze do que eu citei aqui, do professor Felipe Recondo, ele tem um Instagram e ele faz muitas comparações contextualizando o Supremo Tribunal Federal da época do regime militar, em que enfrentava os militares naquela época, e muitas vezes as citações do Celso de Mello para dizer que o Supremo está se vendo de novo naquele limite institucional, o Supremo esticando a corda para um lado e o presidente da República, não vou fazer juízo de valor de nenhum dos lados, nem do presidente da República, nem do Supremo, mas um presidente da República que se sente autorizado por conta de eventual excesso na interpretação judicial ou da intervenção judicial mesmo, de dizer que ordem absurdo, ele não vai cumprir ou que chegue e basta e que ele não vai cumprir mais determinada decisão. Isso é falta de diálogo institucional e eu acho que é... Pode falar. Me perdoe, se o senhor me permite uma parte rápida só para não fugir da sua escolha de raciocínio... Eu já fico por aqui, Jamal, eu já fico por aqui. Eu já fico por aqui. Não, mas é rapidinho porque eu acho importantíssimo fazer, na verdade, dois apartes em cima do que o senhor falou já pegando de trás para frente. Não me parece minimamente razoável essa postura do STF de ele achar que está enfrentando um estado de exceção porque o STF a toda hora, pelo menos o quarto do STF diz, o presidente da República quer implementar um governo ditatorial, quer romper o ato constitucional, ele não precisa, ele já está lá, ele foi eleito. É diferente da época da ditadura militar. Quando houve o golpe de 1964, a ascensão do primeiro presidente militar depois da junta que foi o Castelo Branco, o Castelo Branco precisava criar um arcabouço jurídico que o justificasse. É por isso que ele vai ter, inclusive a Constituição 67 e depois lá o foro gerado da institucional número 5. Então, o STF ele não reconhecia a validade daquele arcabouço de justificação, mas hoje não é necessário. Pelo contrário, o governo federal está jogando a regra do jogo que existia antes dele ser eleito. Então, me parece muito temerário quando eu vejo, por exemplo, o ministro Celso de Mello, um decano, um condicionalista de formação, está lá desde a época do governo de Sardê, ele se portar como se o STF estivesse em conflito com o regime de exceção, quando, na verdade, o que a gente tem é um regime democrático. E outra coisa que o senhor falou, só para encerrar uma parte que eu acho perfeita, o STF está se tornando pauto de manifestação no seguinte sentido, partidos políticos têm uma representação contra o presidente da República, ele tem que encaminhar o PGR, mas sabe que se encaminhar o PGR não dá notícia na Globo, não dá notícia na CNN, no Estadão e na Folha, encaminha para o STF, o STF faz o encaminhamento para o PGR e ensina notícia no Brasil a Folha, então é literalmente da pauta, na minha acepção. Peço perdão aí pela parte, pessoal. E eu já vou terminando, Maurício e Giovanni, porque daí passa a ideia para quem não conhece a técnica judiciária, a técnica processual, como você disse, quando os partidos políticos de oposição muito convenientemente fazem isso, dá a ideia para a população de que é o Supremo que está mandando o PGR investigar, quando na verdade é um procedimento padrão, mas aí o Supremo poderia repensar e dizer olha, vocês podem muito bem remeter isso aí de imediato para o PGR, aqui não é o local apropriado, e fica criando essa tensão, esse desgaste cada vez maior entre as instituições, quando na verdade pelo nosso artigo segundo a Constituição, as instituições deveriam ser independentes e harmônicas no seu trato. então é de se ver com muita preocupação, o Supremo, que eu entendo que a instituição Suprema Corte ela é o árbitro dos conflitos federativos e da relação dos poderes, ela não pode entrar nessa discussão, ela tem que estar por cima de toda essa discussão, porque ele perde a legitimidade institucional dele de arbitrar os conflitos entre a presidência da República e o Congresso Nacional. Professor Juliano, eu queria fazer uma pergunta para você, se eu não me engano na noite de sábado para domingo ou na noite de sexta para sábado, agora me foge quando foi exatamente, foi agora, uma ativista Sarwinter junto com 30 pessoas mais ou menos, os denominados 300 do Brasil fizeram uma manifestação na frente do STF e que isso acabou gerando uma nota, não é uma nota na verdade, foi a chamada mensagem privada como o Giovanni mencionou do Celso de Melo em termos fortes, fazendo alusão à possibilidade, inclusive, fazendo comparação com o Hitler, uma alusão a golpe. E nessa dinâmica, que isso na verdade é só um desenrolar, uma consequência, nessa dinâmica a gente percebe que existe um embate entre ministros dos Supremos e críticas de hoje generais que estão ocupando cargos no governo. Como é que você, como advogado, porque a gente sabe que a OAB tem uma atuação que tem a Constituição como baliza, como o presidente, o ex-presidente da OAB, o Lanar, que falava que a Constituição é a ideologia da OAB. Como é que você, sobre esse prisma da atuação da ordem, e por outro lado também nós temos um Felipe Santa Cruz atual presidente, extremamente crítico ao atual governo, um criticismo ácido, eu pude acompanhar inclusive uma live que ele fez com o presidente da ONU e ele não foi nem um pouco comedido nas palavras dirigidas ao presidente Bolsonaro, com quem anteriormente já tinha inclusive um imbróio em função do próprio pai do Felipe Santa Cruz que foi vítima na ditadura, e o Bolsonaro trocou diferenças com o Felipe Santa Cruz em função disso. Como é que o ABE enxerga essa realidade institucional? Qual é a preocupação do ABE com isso? E como é que você acha que isso vai desdobrar? Porque nós estamos numa quadra em que antever o futuro é uma atividade muito difícil, nem cartomante hoje está conseguindo arriscar o que vai ser do Brasil daqui um mês, dois. Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos, obrigado pela oportunidade, Maurício, e obrigado pela oportunidade também de me inserir num grupo de pessoas tão preparadas e dispostas a tratar desse tema. Eu vou fazer um rápido ganchozinho para o Sirineu ver, tem um advogado aqui em Brasília que foi um professor chamado Renato Manuel Duarte Costa e ele defendeu uma dissertação de mestrado para a Universidade Federal de Pernambuco há muitos anos atrás e lá atrás, Sirineu, ele já dizia o seguinte, agentes públicos, quem se lança na política, ele foi radical, não tem direito a dano moral por ataques pessoais. Se você quis vestir aquela roupa e viver da política, de viver do público, você vai abrir mão em tese do seu íntimo direito à preservação da sua imagem. É uma ponderação que você colocou muito bem falando disso. E aí eu vou respondendo a você, Maurício, e vou também tangenciar um pouquinho o que o Giovanni falou, eu não tenho hoje coloração ideológica grave, porque todos temos alguma, e eu também, Maurício, só com um ajuste, você muito carinhosamente coloca como se fosse minha opinião da ordem, mas eu fui presidente da ordem, fui muito feliz sendo presidente da ordem, mas hoje eu falo mais como um cidadão comum, um Juliano, que conhece alguma coisa da OAB, e você tocou num ponto que é a mulher lá dos 300, a Sarah Winter, pois a Sarah Winter já foi bater panela embaixo da OABDF na minha gestão, tá? É, já foi minha amiga, eu tô lá, presidente, então, mulher batendo panela e o povo contém protesto, todo mundo se desestabe, eu falei, meu Deus, quem é que tá lá embaixo? Sarah Winter, eu falei, quem é Sarah Winter? e aí ele me colocou aqui, o Maurício como mineiro, né, me apresentou no início, eu desci calmamente, ela gritando, falei, jovem, vamos conversar, era o seguinte, tinha tido um evento na OABDF totalmente contrário ao aborto, beleza? contrário ao aborto, feito por uma linha ideológica, digamos, de pessoas mais religiosas e tal, aí, obviamente, as que são favoráveis, as feministas mais progressistas, me pleitearam o espaço, porque não tiveram fala naquele primeiro, e eu também dei o espaço, beleza? E aí, essa Sarah Winter tava lá batendo panela, afinal das contas, com o meu jeitinho mineiro, abracei ela, tiramos uma selfie, prometi a ela que faria um outro evento sobre o tema, de acordo com o que ela desejasse, e, obviamente, por meio de advogados, nunca aconteceu, mas naquele dia eu resolvi o problema e as panelas pararam de tocar. Isso aí, isso antes era a Sarah Winter feminista, né? Porque ela virou fio e virou conservadora, é exatamente isso, né? Exato. Exato. Não, mas ela já tava conservadora, é o seguinte, ela foi depois do evento pró-aborto, ela já tava contra o aborto e tal. O que eu quero dizer, e passo um pouco o que o Giovanni mencionou, e aí tem uma cautelinha, quando a gente fala em golpe, num primeiro elemento de cognição, vem realmente o acesso ao poder. E disso, Bolsonaro não precisa de golpe. Ele foi eleito democraticamente, 5,60 milhões de votos, e é indiscutível. Agora, o que, quer me parecer, aflige parcela da população, eu não sei se com ou sem razão, é talvez algum movimento para, primeiro, a perpetuação no poder, e isso não é um golpe propriamente dito, mas isso faz parte de um jogo que talvez seja um pouco antidemocrático, Sirineu e Rabelo poderão enriquecer aí esse debate, e veja, na hora em que há, se houver, na minha leitura, um orquestrar liderado por agentes públicos que estão no poder, movimentos de desgaste contra, por exemplo, ou o Congresso Nacional ou contra o Supremo Tribunal Federal, isso, sim, me parece um pouco preocupante no que tange à estabilidade da democracia, que somos todos advogados, e a gente sempre ouviu aquela, igual o futebol, o jogador sempre fala, futebol é caixinha de surpresa, há uma máxima na nossa profissão que é a seguinte, é decisão judicial, em tese, eu não comento, eu a cumpro, e recorro pelas vias democráticas, eu entro com o agravo regimental, eu distribuo memoriais, eu não xingo a mãe do ministro embaixo do prédio da casa dele, porque isso não me parece a forma correta de ser feito, então, assim, eu, particularmente, aí sim, como até ex-represidente da ordem, como advogado, eu tenho muito essa preocupação de alguns movimentos, hoje, estarem direcionados para pressão política política de órgãos do judiciário, e aí, eu vou mais além ainda, pressão pessoal, e aí, a OABDF fez 60 anos, já que a gente falou de OAB, e eu não sei se vocês se lembram, o presidente Lamarck, ele democraticamente pediu que as 27 seccionais, à época, colocassem votação sobre a questão do pedido ou não do impeachment de Dilma, beleza? Eu não preciso dizer isso, rachou o sistema OAB, aqui na minha seccional, nós ficamos quase sete horas em sessão, a votação foi 37 a 13, uma votação duríssima, beleza? E eu, tive aqui no DF, a OAB pichada, apedrejada, e eu, com a minha família ameaçada, a minha filha e a minha esposa, que é uma concursada do governo federal, e exercia lá um cargo comissionado, era a Dilma no poder, ameaçaram a minha esposa, então, assim, eu sofri um pouco na pele da pessoa por estar cumprindo uma obrigação institucional que Deus me colocou ali naquela missão, e isso eu não vou lhes negar que eu tenho certa preocupação com isso. Agora, como contraponto, quando a gente fala de ativismo, e esse é um dos elementos que vai ser aqui debatido, o ativismo foi sendo aceito por nós, porque no seu primeiro momento ele era bonito, ele era feito pelas pessoas de bom coração, então a gente ficava feliz, só que o ativismo, eu hoje tenho uma crítica muito grande, é o seguinte, cumpra a lei, você não pode pegar e meter um bando de princípios que nos princípios cabem tudo, são estruturas semânticas abertas, você foge do esquadro de hermenêutica que seria possível desde as teorias mais tradicionais do direito, e você vira o Posner, o seguinte, eu sou ministro supremo e eu mando ver, então isso é muito perigoso, e acho que a lei de introdução recente do Brasil, o artigo 20, se não me engano, ela inseriu uma questão do consequencialismo de uma forma mais teórica no nosso país, e acho que isso deve ser levado em conta. E acho que, por último, é muito importante que a academia, aqui tem pessoas preparadas, debatam isso, as instituições, inclusive o AB, e digo mais, Giovanni, Maurício, que aí estão comandando a instituição de ensino respeitada, a academia também deve debater esse tipo de coisa. e antes de encerrar essa minha fala, eu não sei se vocês já ouviram falar de um ex-ministro supremo chamado Adalto Lúcio Cardoso, mineiro, era deputado, lutador, foi nomeado ministro supremo em 67, em 10 de março de 1971, o supremo estava analisando a constitucionalidade da lei que criava a censura prévia, botava um censor lá sentado no jornal, obviamente que aquilo era um estupro, beleza, mas como o supremo era todo amedrontado, ele votou contra, foi vencido, foi ao limite dos argumentos para não ser deselegante, acabou a votação, ele jogou a toga no meio do plenário, saiu e nunca mais voltou. Ele, como ministro, não aceitou a posição da corte e foi um toque de rebeldia, de impetuosidade e independência de um mineiro de Curvelo, nós mineiros e o Maurício, quando a gente fica bravo o trem fica bruto, e por último, vocês todos já ouviram falar do mercador de Veneza, William Shakespeare, Schlock, fala o seguinte, Schlock é um agiota, né, meu amigo, mas vale conhecer as opiniões do juiz do que aquilo que se encontra prescrito na lei e essa realidade humana está presente em nosso país no dia de hoje, não está fácil para ninguém. Tá certo. É por aí mesmo, professor. Pris, o senhor falou do ministro Adalto Lúcio, eu me lembrei do Evandro Lysin Silva, que eu fui procurar a frase do Evandro Lysin Silva, ele tem um livro chamado Salão dos Passos, e sobre esse fato ele disse assim, A verdade, me parece, é que a atitude do ministro Adalto Lúcio Cardoso foi única, continuamente única e provavelmente nunca se repetirá. Atirar a toga aos pés e aos umbrais da corte é um ato de coragem e rebeldia cada um à sua medida. É o mestre Evandro Lysin Silva. Exatamente. Professor Rabelo, tudo bom? Deixe-te fazer uma pergunta. Recentemente o presidente Bolsonaro mandou expulsar o que se retirasse os diplomatas da Venezuela aqui do Brasil. O Barroso, por uma questão fundamentada de natureza humanitária, impediu essa expulsão. Até onde vai, até onde foi e até onde você acha que vai essa intervenção do Supremo em cima do Executivo? Como é que você enxerga esse contexto hoje e principalmente no que isso vai desembocar? Eu falo aqui especificamente, muito se discute o impeachment, o fato, se discute o impeachment, talvez o impeachment não seja politicamente viável e aí pode-se buscar o caminho do TSE para caçar o mandato. Você enxerga isso? Você acha que existe uma articulação nesse sentido? Então, boa noite e boa noite Maurício, boa noite Giovanni, boa noite doutor Juliano, doutor Rodrigo Sirineu, professor e querido amigo, professor Vladimir Rocha França. Eu vinha aqui escutando as falas dos colegas professores e construindo mentalmente uma série de conceitos que vão chegar inclusive nessa nossa resposta, Maurício. O que é que acontece? esse fenômeno do ativismo que o doutor Juliano colocou é um fenômeno que ele se inicia ante a uma omissão cultural por parte dos poderes. Então, nós tínhamos historicamente omissão pelos poderes constituídos, pelo poder legislativo, pelo poder executivo, tanto que na nossa Constituição de 88 ante a uma omissão histórica do poder legislativo nós vamos ter a positivação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós vamos ter a inserção do controle concentrado da omissão do legislativo e do executivo em seu poder de legislar de maneira secundária e aí, obviamente, quando nasce o fenômeno do ativismo judicial, ele nasce de um jeito belíssimo, o poder judiciário que é o poder dos técnicos está lá responsável por balizar a Constituição, por concretizar a Constituição a partir de uma omissão de quem deveria ser responsável e nasce muito bonito no discurso. E aí, isso leva uma parte da doutrina, o professor Vladimir da Rocha França pode me corrigir se eu estiver equivocado, surge uma parte da doutrina que me vem falar de um ativismo jurídico, um ativismo que seria somente naquela lacuna normativa, rompendo com aquele tradicionalismo normativista que é o seniano que nós tínhamos e aí, ante aquela lacuna normativa abrir o espaço para a atuação do Poder Judiciário. Ocorre que isso no Brasil vai acabar se transformando no que veio a ser essa nova modalidade de ativismo político, aquele ativismo que é feito ao total arrepio da legislação, inclusive criando fenômenos que eu chamo, Sirineu, de escoliosa hermenêutica. Sirineu falou, por exemplo, da previsão regimental do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal no que tange a possibilidade de instalar a inquérito. Se você for observar o artigo 43 do Regimento Interno, ele vem falar, e aí o professor Vladimir, como administrativista, domina da matéria, ele vem falar da polícia do tribunal. Então, de fato, existe a autorização para instauração do inquérito, mas para, no caso, de ocorrência de infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. E aí, Giovanni vem naturalmente e diz, não, Rabino, não existe legislação criminal punindo o que está sendo observado. Maravilha! Nem existe legislação criminal punindo o que está sendo pesquisado, o que está sendo pesquisado. Olha, investigado pelo Supremo Tribunal Federal e tampouco existe autorização. Aí, nosso querido Rodrigo Simeu coloca brilhantemente toda, enfim, todo o caráter kafkiano desse inquérito conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa semana, eu vizia, inclusive, em um grupo de professores que eu faço parte, professores do Brasil afora, tentando justificar, obviamente, esse debate hoje, ele está muito mais tomado pelas paixões políticas e pelas colorações ideológicas, Juliano, do que pela questão técnica. E aí, gente tentando justificar a torto e a direita, eu fiz. Para mim, a única fundamentação para esse inquérito é nesse livro aqui, joguei a capa do livro, o processo e francaf. A única fundamentação que eu encontro para a condução desse inquérito. E aí, Maurício, chego no ponto que você me pergunta até onde vão os limites da intervenção. E aí, eu retorno dos ensinamentos do professor Vladimir, eu sei, professor Vladimir, que quem tem ideia fixa é doido, e aí, quem sempre me recordava isso nas aulas de mestrado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte era o professor Arthur Cortez Bonifácio, mas, bem, até onde me constava o senhor tinha uma posição e nos passava uma posição muito de apego e de zelo à ordem constituída, normativista, é uma posição normativista calcimiana. E eu acho, Maurício, que os limites estão expressos e bem delimitados, bem delimitados e bem colocados no ordenamento constitucional vigente, não cabe muito escoliosa, não cabe muito interpretação de estado de guerra, de estado de exceção, quando não existe esse estado. O que existe, e aí, doutor Juliano, eu vinha refletindo na sua fala com relação aos anseios e, evidentemente, a um temor de uma ruptura institucional, mas esse temor, ele vem sendo, esse temor não, melhor dizendo, essa pressão que a população vem exercendo no Supremo Tribunal Federal, ela tem como consequência, se a gente analisar, primeiramente, o protagonismo que o Supremo assume em matérias de cunho político, que é um protagonismo que o Supremo vem assumindo, e uma outra questão que é a própria publicidade dos atos, hoje todo mundo pode acessar aí a TV Justiça via YouTube e assistir a seção de julgamento, então, antigamente, eu gosto de brincar com meus alunos... Para o bem e para o mal, né, Rodrigo? Perdão. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Eu gosto de brincar, Juliano, com meus alunos e aí, os professores vão entender demais. Eu sou professor de graduação e de pós-graduação também, e o aluno de graduação, quando ele vai chegando lá pelo quinto, sexto período, viu, professor Vladimir, quando ele começa a estagiar, seu aluno de Direito Administrativo lá da UFRN, ele vai para o estágio, né, ele vai para o estágio de paletó e gravata, doutor Juliano, eu conheci o escritório, eu vi nas suas redes sociais aquela série que você fez do seu escritório, então, seus estagiários saem do estágio, vão com happy hour, e você sabe como é estudante Direito, né? Adora mostrar que é estudante Direito, vai lá com paletó, dá aquela folgada na gravata para dar a cara de cansado, e aí chega aquele garçom, que eu não demérito a figura do garçom, mas chega aquela figura do garçom e faz, o senhor é advogado, ou ele vai mentir dizendo que é, ou vai dizer que é estudante Direito, e o garçom vai comentar, o senhor viu aquela decisão de outro, do ministro Celso Tindelma? O senhor viu aquela decisão de outro, do ministro Gilmar? Porque isso é um fenômeno que acontece hoje em dia no Brasil, tanto pela publicidade quanto pelo protagonismo que o Supremo assume. Então faz parte muito do debate, da construção do debate, é óbvio que o poder legislativo, caso não esteja representando seus representados, perdão pela forma de expressão, e que o Supremo, ao adotar uma figura de protagonismo num debate político, eles vão levar, vão sofrer as críticas e os ataques que, de fato, muitas vezes eu não estou justificando. Registro que eu não estou justificando ataques proferidos a poderes, nem ao executivo, nem aos outros poderes, mas que muitas vezes, pelo total desconhecimento que a população tem ante a uma educação deficitária para a cidadania, vão gerar, vão resultar em excessos. Então, eu penso muito nessa linha aí. Não acho que uma boa parte das manifestações e da forma como as manifestações sejam feitas, ela é condizente com o regime democrático, mas, bem, estamos vivendo uma situação completamente anômala de um superpoder judiciário, e eu não estou falando somente do Supremo Tribunal Federal, que a advoga em primeiro grau sabe que existe, sim, muitas vezes, uma superatuação, um superdimensionamento do Poder Judiciário. Nós tivemos decisão de juiz de primeiro grau mandando o presidente da República mostrar um exame. Então, nós temos um superdimensionamento do Poder Judiciário em matéria eleitoral, Sirineu. Nós tivemos aquela decisão da juíza, aí eu me fojo a memória qual foi o juízo zonal, mas daquela juíza que autorizou o registro de candidatura sem filiação partidária. Então, tu lembra? Apesar que a candidatura avulsa, eu entendo que foi uma juíza de uma zona eleitoral de Goiás. De Goiás, né? Não, independentemente da defesa, mas sabemos como deve ser o modus operandi para que se proceda isso. Eu não posso defender ao arrepio do mundo. Em repercussão geral no Supremo, o Supremo vai decidir. mesmo no Supremo é o que eu venho contra, né? É a emenda e é a emenda. Bem, eu tenho essa tendência, mas hoje em dia, principalmente, eu estou caminhando ao normativismo e ao apego, obviamente, aos princípios do direito natural de uma maneira muito mais forte do que quando eu comecei meus estudos de maneira mais aprofundada no direito constitucional. Mas aí, volto à pergunta do Maurício que eu comecei a responder. Maurício, os limites para essa tomada de frente do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo e eles estão expressos no texto constitucional. E aí, esse apego exagerado aos princípios para justificar todo tipo de ingerência por parte da Suprema Corte e a atuação do Poder Executivo, eu acho extremamente danosa à democracia. Eu repito, eu já tive a oportunidade de fazer várias lives com o professor Giovanni sobre isso no perfil dele e eu repito, eu nunca votei no ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, todas as vezes que o ministro do Supremo Tribunal Federal ele vem e me utiliza da voz das ruas, me utiliza de tudo que é tipo de princípio e de sua leitura dos princípios, eu acho que ele já está fugindo de sua atuação institucional que está lá bem delimitada no texto constitucional. Eu não sou um kelseniano estricto senso que eu sou Vladimir, eu sigo mais na linha do professor Tessi Sampaio, mas, bem, eu tenho esse apego mais normativista pelo zelo que eu tenho a ordem constituída. Faça-se cumprir a Constituição, o problema é que se descumpre a chancela que o órgão tem perto de ser o guardião da Constituição e poder dizer como quer e quando quer aplicá-la. Perfeito, Rodrigo, obrigado. Eu vou fazer agora uma pergunta para a gente fechar, uma pergunta aberta e a mesma pergunta para todos, cada um vem com a sua resposta. Agora, no momento de crise em que é necessária a presença do Estado para contornar toda sorte de problemas derivados de um evento que ninguém esperava, mas que é um evento de convulsão que qualquer carta magna tem que prever, até os gregos, tinha uma figura do Estratégos Autocrata, o general de mar e terra que em tempos de guerra tomavam controle, os atenienses mais especificamente, isso inclusive tem uma previsão constitucional. A pergunta que eu faço é bem simples, eu começo com o professor Vladimir. Nesse momento de conturbação, a Constituição de 88 fracassou? Olha, muito do que a gente está vendo hoje com relação à posição do Supremo Tribunal Federal à forma surpreendente, para usar uma expressão mais leve, que tem sido a forma surpreendente do Supremo Tribunal Federal se conduzir em situações como a da pandemia Covid-19 ou então no que diz respeito a decisões passadas é o reflexo do que eu tenho chamado de ativismo vírus. o ativismo vírus já existia e já estava inoculado dentro do sistema de justificação brasileiro já há muito tempo. O que a pandemia fez foi simplesmente colocá-lo de forma mais expressa e mais clara. Eu não vou aqui adentrar em questões relativas a direito penal porque quem me conhece sabe que de direito penal eu só sei o que fazer para ser preso e agora eu sei o que fazer para ser preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Então eu não vou fazer nenhuma consideração com relação a esses aspectos de direito penal. Mas o que eu posso dizer com relação ao Supremo Tribunal Federal é que hoje nós temos 12 constituições 11 cada ministro é uma constituição mais o plenário. Eu acredito que a gente já vai ter uma evolução se a gente voltar a ter pelo menos uma constituição que seja a constituição do plenário e aí é interessante que se faça uma reformulação no processo judicial constitucional reduzindo consideravelmente os poderes dos ministros em decisões monocráticas. Eu acho isso imprescindível para essa racionalização da coisa. Segunda coisa também imprescindível que eu vejo é fazer uma grande reforma na competência de jurisdição constitucional ou seja aquelas competências penais do Supremo Tribunal Federal aquelas serem reduzidas serem completamente eliminadas a gente ter realmente de fato uma corte constitucional até porque na história constitucional brasileira o Supremo Tribunal Federal ele foi originalmente pensado um sistema de controle difuso e incidental de inconstitucionalidade e aí você tem o pior dos mundos porque você também botou no balaio todo o conjunto de competências próprias de controle principal e concentrado principal e concentrado então hoje em dia eu já fui mais normativista hoje em dia eu digo que eu sou muito mais pontiano realiano e vilanoviano com relação ao professor Lerival Villanova do que keuseniano embora essa influência permaneça nesse contexto a nossa constituição fracassou eu diria o seguinte que a constituição ela sobrevive quando os titulares dos poderes constituídos a mantém a respeito quando a partir do momento que você tem o esgarçamento desse tecido constitucional isso acaba sendo colocado em risco e que na verdade você tem uma crise e é uma crise que está se acirrando então ela fracassou ela é apenas um instrumento a constituição é um instrumento agora a partir do momento que você passa a ter um distanciamento considerável entre a constituição e a realidade política e a partir do momento que ela passa a ser tão somente conselho e não norma que é o que a gente vê o que nós vemos quando a gente verifica as decisões do Supremo Tribunal Federal com todas as vênias e respeito que eu devo a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal sem exceção essa constituição acaba desaparecendo naturalmente eu defendo que as saídas constitucionais devem ser exploradas ao máximo ou seja a gente tem que explorar as saídas constitucionais até a exaustão e muito do acirramento que eu vejo se deve é o que eu diria que digamos assim existe um conjunto de fatores nessa crise constitucional assim e é um contexto terrível primeiro não estou falando a ordem e gravidade mas eu estou dizendo que nós temos a tempestade constitucional perfeita primeiro nós temos os erros e a verborragia presidencial segundo nós temos um poder judiciário ativista mas ele não é ativista para todos os lados ele é ativista com relação a algumas pautas específicas que são mais simpáticas aos atuais grupos que fazem oposição ao governo federal como eu poderia ter o ativismo ao inverso eu poderia ter perfeitamente um ativismo em favor do governo pode ser paradoxal mas isso pode acontecer em favor do governo dando instrumentos que o governo não tem com base na lei o terceiro aspecto é com relação a algumas verborragias e aloperações que você tem dentro do poder executivo outro aspecto também que você tem é com relação a abstinência do poder legislativo da ala patrimonialista do poder legislativo uma vez que os velhos negócios não podem continuar eles foram interrompidos quer você goste quer você não goste do governo federal realmente os negócios eles foram interrompidos os negócios os negócios patrimonialistas também descritos com Raimundo Faoro em seu livro clássico Os Donos do Poder e junte tudo isso a essa a pandemia Covid-19 você realmente tem uma tempestade constitucional perfeita então tanto que todos têm se buscado soluções heterodoxas agora eu acredito que o Supremo Tribunal Federal ele tem que fazer um grande processo de reflexão e de autocontenção porque hoje existe aquela frase clássica de que constitucional é aquilo que o Supremo disser que é mas que pelo menos seja um Supremo e não doze Supremos Tribunais Federais dizendo o que deve ser considerado como constitucional é preciso que haja uma racionalização da coisa e a nossa constituição ela corre o risco de cair por falta de quem a defenda por falta de quem a defenda agora se realmente nós chegarmos a um ponto em que a constituição ela não tem mais soluções com relação a isso é natural que vai se invocar o poder constituinte agora essa invocação do poder constituinte que seja de uma forma pacífica pelo menos se chegar à conclusão e várias saídas assim que podem ser pensadas com relação ao problema da atual crise constitucional que é a pior que eu já vi em toda a minha vida eu acho que as pessoas até mais velhas vão achar vão tender a concordar com isso então existem várias soluções que poderão ser pensadas mas todas elas são discutíveis por exemplo nós adotarmos um sistema parlamentarista que é complicado ou então nós reestruturarmos as competências do presidente da república que eu acho mais interessante eu acho que um grande problema do presidencialismo brasileiro é que ele é parlamentarista demais ou seja o presidente da república tem poderes que somente se justificariam no primeiro-ministro como iniciativa legislativa no sistema norte-americano por exemplo o presidente dos Estados Unidos eles não têm iniciativa legislativa se existe um projeto de lei de interesse dele ele chama alguém da base do governo da base no parlamento e apresenta o projeto de lei todo mundo está sabendo que é um projeto de interesse do governo federal e aí vai e a discussão segue então eu concluindo esse ponto que é um temor que eu tenho é que eu achava digamos assim a doutrina do direito público superestimou demais a força dos direitos individuais tanto que a doutrina do direito público brasileira ela especialmente isso eu coloco também os administrativistas os constitucionalistas em geral eu acho que passava a verificar que a proteção dos direitos individuais tinha chegado a um grau bem considerável de amadurecimento tanto que os constitucionalistas deixaram de certo modo de lado os direitos individuais e passaram a trabalhar com ênfase mais nos direitos sociais mas o que a gente tem visto nessa pandemia é que direitos individuais básicos liberdades públicas básicas como direito de reunião liberdade de locomoção liberdade de expressão tem sido açoitados e fulminados por poderes públicos locais por poderes públicos regionais e não raras vezes até pelo próprio poder judiciário e para piorar a situação como existe uma animosidade do poder judiciário eu não estou falando exatamente do STF mas a animosidade do poder judiciário em várias suas instâncias contra o governo federal ou contra as pautas ou programas do governo que serviram de base para a eleição do atual presidente da república então isso acaba gerando uma invasão indevida no espaço de discricionariedade que é reconhecido ao poder executivo e você pode ver a multiplicidade de decisões nesse sentido então eu não acho que a constituição fracassou eu acho que ela está na UTI ela não está no ponto de estar no respirador do coronavírus mas está chegando perto e pelo que eu vi infelizmente numa reportagem que eu acho que foi saída até na CNN dificilmente alguém que vai para o respirador escapa parece que com esse respirador é casos mais graves e o respirador dificilmente alguém escapa então a constituição está na UTI o que se precisa fazer é uma pacificação dos poderes soluções heterodoxas devem ser repelidas como por exemplo propostas de intervenção militar e eu sempre tenho definido quem defende intervenção militar no atual contexto constitucional mesmo nesse contexto constitucional precisa de intervenção psiquiátrica então é preciso nós esgotarmos as saídas constitucionais agora se nós chegarmos a um ponto de que realmente a constituição ela faliu ou seja o sistema presidencialista faliu ou seja se o poder judiciário não gostar do presidente da república ou não gostar das bandeiras do presidente da república não estou falando nem das condutas estou falando das bandeiras mesmo dos programas da proposta que foi escolhida pelo povo democraticamente numa eleição livre vai ser muito difícil porque na verdade você se for assim se você esvaziar o espaço da discricionaria administrativa se você colocar sem qualquer prestígio o poder legislativo então se você quiser administrar o país eu não recomendo que você se filie um partido político que se submeta submeta sua proposta ao crime do eleitor o que eu recomendaria é você terminar um bom curso de direitos estudar bastante se submeter ao concurso para a magistratura e tem boas conexões para chegar ao Supremo Tribunal Federal aí eu garanto que você vai administrar o país com muita competência por isso que por exemplo eu tenho tanta restrição pois não perdão às vezes vale a pena colocar nessa carreira e advogar para um partido político que seja vencedor nas eleições às vezes ajuda também é também interessante também interessante isso então eu não acho que digamos assim outro por exemplo a crítica que eu tenho meus colegas que são advogados públicos e tal que acham que devem ter uma autonomia para as procuradorias do estado procurador do município para a AGU eu sempre rebato o seguinte olha se for assim com o jeito que vocês querem então é melhor o cara não quiser ser governador é melhor ele ser fazer o concurso para ser procurador do estado porque quando ele for procurador geral do estado ele vai administrar a gente não pode ser tão imperialista achar que nós temos todas as soluções o direito é uma coisa muito limitada muito mais limitada do que se imagina eu sei que isso é frustrante mas se você está frustrado com o direito você tem outras opções e carreira toda vez que o direito ele tenta abarcar tudo ele acaba trazendo muitas frustrações que é isso que está se desenvolvendo agora e o meu temor é justamente esse é você ter as premissas que estão sendo construídas os precedentes que estão sendo produzidos que tornam o direito individual uma coisa de importância mínima só para concluir que eu já estou me estendendo demais abusando muito aqui supremacia do interesse público sobre o interesse privado não é esmagamento de direito individual não nem supremacia do interesse público sobre o interesse privado diz que o direito social deve prevalecer sobre o direito individual então essas coisas básicas essas sim precisa ter uma certa cautela mas muito obrigado pela oportunidade e desculpa por ter me estendido tanto não precisa ter desculpa professor foi extremamente luminosa as suas palavras é importante para jogar a reflexão passando agora a palavra para o Giovanni professor Giovanni a constituição fracassou está sem áudio Giovanni está sem áudio pronto estão me ouvindo agora eu não acho que a constituição tenha fracassado eu acho que quem fracassou foram os agentes que estão operacionalizando nesse momento a constituição é uma grande arma no bom sentido para o bem ou para o mal para a defesa da coletividade ou para o sacrifício da coletividade eu não acredito que nós tenhamos cenário para uma nova constituinte acho que o país palapsaria se nós entrasse em uma disputa de uma nova constituinte uma constituinte ela é reflexo de um momento histórico especial de um povo e a constituinte de 88 foi reflexo de uma campanha das diretas já de uma frustração pela não aprovação da emenda Dante de Oliveira que é a emenda das diretas de todo um processo até de revisionismo histórico e de pouca posição aqui que direito constitucional os nacionalistas adoram chamar de efeito backlash hoje nós não teríamos isso hoje o país palapsaria eu acho que a constituição de 88 ela é uma boa carta de intenções mas ela é uma carta de intenções que foi relegada por um motivo muito simples o professor Vladimir foi perfeito quando ele falou no patrimonialismo do congresso nacional nós vivemos uma política patrimonialista inequivocamente uma política patrimonialista no sentido de que a política existe para garantir a retroalimentação dos grupos que lá estão é tanto que você vê uma preocupação gritante de alguns grupos políticos em fazer formação ideológica de novos quadros desde a da educação às vezes antes mesmo do ensino superior para que você garanta uma perpetuação de grupos políticos que vão sempre se retroalimentar e falando em bom português a bagaceira era grande dentro do congresso nacional a bagaceira era grande no governo federal eu sempre digo que por todos os critérios existia uma organização criminosa tomando como referência os ditanos da lei 12.850 existia uma organização criminosa atuando no parlamento e no executivo federal onde grandes grupos econômicos cooptaram o poder político para fazer esse capitalismo patrimonialista e essa estrutura foi quebrada para o bem ou para o mal certo ou errado essa estrutura foi quebrada e foi quebrada não só por a eleição de um outsider o atual governo ele é outsider ele era desacreditado ele foi eleito com base em rede social ele foi eleito com base em articulador de duas três quatro cinco mil seguidores que se juntaram para dizer olha é possível uma alternativa a esse capitalismo patrimonialista é possível uma alternativa a esse presidencialismo de coalizão onde o governo precisa estar sempre agradando o parlamento o parlamento precisa sempre estar agradando os seus grupos de interesse e aonde o judiciário é reflexo disso aonde o judiciário é reflexo desse ativismo nós tínhamos uma procuradora dos direitos do cidadão o mandato dela terminou semana passada a senhora Dupré eu acho que é Débora Dupré se eu não me engano que ela militava a cartilha trastista ela militava o grancismo abertamente dentro do Ministério Público Federal então houve uma ruptura houve uma quebra essa quebra não foi só no Brasil você vê esse fenômeno acontecendo nos Estados Unidos com a eleição do Trump os democratas nunca imaginavam que a Hillary Clinton não seria a sucessora natural do Barack Obama e houve essa quebra houve essa quebra com a chegada de Boris Johnson como primeiro-ministro da Inglaterra houve essa quebra agora em Israel aonde se fosse um governo de coalizão que não se tinha conseguido em três anos e se conseguiu na centralização da figura do primeiro-ministro quer dizer o mundo passou por um fenômeno e o Brasil talvez tenha sido o Brasil e Estados Unidos onde isso aconteceu com maior intensidade de grupos que sempre operacionalizaram o Estado a favor dos seus interesses alguns legítimos e outros interesses expulsos e de repente perderam o controle parcial disso e é natural que eles vão reagir e é óbvio que na hora que eles vão reagir eles vão ofender a Constituição o Parlamento brasileiro ofende a Constituição amanhã está para ser votado o projeto de lei da censura vão querer com aquela desculpa aquele nome bonito e evitar fake news de liberdade controlar as pessoas que permitiram a chegada desse outsider ao poder as pessoas que estão denunciando o Parlamento está puto da vida não com as fake news mas com as verdades que as pessoas contam por exemplo nós tivemos uma reunião semana passada entre representantes do STF do Congresso Nacional e da Advocacia do Distrito Federal tem jornalistas outsider fora da grande mídia que provaram que a reunião aconteceu que questionaram o que é que estavam fazendo 3 horas da manhã em uma determinada quadra do Lago Sul de Brasília e a grande imprensa silencia sobre isso a grande imprensa nada fala então o direito à liberdade de expressão da Constituição vai ser rasgado porque essas pessoas precisam ser silenciadas essas pessoas precisam ser caladas você vê Brasília foi tomada ontem de famílias pessoas existem os excessos em todo o canto mas eram homens mulheres crianças idosos na Praça dos Três Poderes e foi noticiado como um movimento a favor da implantação da ditadura militar enquanto movimentos black blocs enquanto torcida organizada mesmo aí é copiando o modelo dos antifas norte-americanos na Avenida Paulista e no Rio de Janeiro estão sendo chamados de movimentos a favor da democracia eu quero ver se essa grande mídia mainstream ela vai chamar de movimento a favor da democracia quando essa mesma torcida organizada matou uma pessoa de novo como aconteceu na época lá na Sul-Americana ou quando tiverem brigas depredando as ruas após clássicos de jogo de futebol o que vai voltar a acontecer então a constituição ela não é ruim o problema é que na hora que os interesses desses grupos foram quebrados como o professor Valini falou muito bem esse capitalismo patrimonialista foi quebrado e principalmente na hora que se percebeu que você consegue botar o dedo na ferida você consegue mostrar essa situação sem precisar passar pela mídia mainstream as pessoas simplesmente disseram não peraí agora a constituição não serve democracia só é bom quando eu estou no poder democracia só é bom quando sou eu que estou ditando as regras liberdade de expressão só é bom quando é a minha expressão direitos fundamentais só presta para defender o meu grupo político meu grupo de interesse quando a minha expressão está sendo questionada quando alguém está mostrando que existe uma outra alternativa quando alguém está quebrando todos os esquemas que durante gerações foram montadas de interferência do poder econômico no poder público no poder público no poder econômico a constituição deixa de se vir e eu tenho certeza absoluta e inequívoca que nós não estaríamos falando em quebra de ordem constitucional se esse capitalismo patrimonialista e esse capitalismo de cooptação do poder público não tivesse sido rompido nós não estaríamos falando que o Brasil tem que rever a constituição nós não estaríamos falando de lei de censurar as redes sociais nós não estaríamos discutindo nada disso se nos Estados Unidos os democratas tivessem feito o sucessor e aqui no Brasil a classe política que estava tivesse feito o sucessor nós estaríamos vivendo um momento de intrínseca normalidade constitucional o STF continuaria fazendo as suas sessões na TV Justiça mesmo com a pandemia nós não teríamos essa agitação de um índice talvez tivesse uma agitação social não sei a custa de qual o impacto econômico não sei a custa de qual o impacto a longo prazo mas a dita normalidade constitucional estaria matida porque a constituição sempre foi boa quando ela estava agradando um determinado grupo de interesse na hora que ela deixou de agradar esse grupo de interesse a constituição precisa ser relativizada você precisa fazer um ativismo mas tem o se não tem a vírgula tem o se tem o talvez tem o precisamos evoluir tem a mutação constitucional quando na verdade bastava cumprir a constituição o problema é cumprir a constituição com quem está fora com grupos políticos que estão fora desse grande jogo de interesse significa você quebrar base política e econômica de muita gente e aí meu amigo ninguém quer perder poder ninguém quer perder esse jogo de interesse mas o Giovanni fazendo a atalha aqui eu vou fazer a pergunta para você mas que vai responder o Rodrigo por causa do tempo se é assim eu não sei se o Rodrigo concorda se não concordar faça o seu devido atalha a constituição então é um instrumento para atender os interesses do patrimonialismo né Rodrigo mas deixa eu só dizer deixa eu só dizer uma frase aqui que você provocou sabendo que eu ia dizer uma frase a constituição ela foi feita se você olhar para gênesis da constituição você vai ver que lá em 1988 a constituição já foi feita no cenário de patrimonialismo o Rodrigo pode falar isso para o meu teu e meu amigo toda carta constitucional é reflexo da sociedade que ela vive e principalmente dos políticos que litigam na sociedade onde ela é criada você pega a república de Weimar da Alemanha por exemplo você pega a constituição alemã após primeira guerra mundial ela é um exemplo disso você pega a carta americana pós-independência ela é um exemplo disso você pega a constituição de Napoleão III na França ela é um exemplo disso e já era um capitalismo patrimonialista no Brasil em 88 mas desculpa aí que a pergunta foi para o Rodrigo a pergunta é qual dos Rodrigos se é o Rodrigo Rabelo ou se sou eu na verdade é o Cirineu o outro Rodrigo a gente deixa para o final porque enfim é de casa eu partilho já mais da ideia do Giovanni do que a do professor Vladimir peço todas as vênias porque eu entendo que a nossa constituição é longe de ser fracassado ela ela é um sucesso porque veja só eu lembro eu não sei se o pessoal conhece o professor Rodolfo Viana Pereira ou o Rodrigo Rabelo com certeza foi o nosso primeiro coordenador da Bradep ele organizou um curso de verão de direito constitucional lá em Coimbra o doutorado dele foi sobre a batuta do professor Canotilho e no primeiro dia a gente caminhando entrando na Universidade de Coimbra chega uma Mercedes Prata encosta e desce o professor Canotilho e o professor Canotilho vira para o Rodolfo e a primeira pergunta que ele faz naquela época estava se iniciando o rumor do processo de impeachment da Dilma ele falava assim Rodolfo vocês vão insistir mesmo nessa questão do impeachment já é o segundo trauma no processo de governo isso vai ser muito ruim para o Brasil e felizmente a previsão do Canotilho não se concretizou nós tivemos um impeachment em 92 se não me falha a memória do Collor e aí depois vem esse impeachment da Dilma em seguida e naturalmente o Temer continuou na presidência da república com toda a sorte de acusações etc que aconteceu veio a eleição e a constituição se provou uma grande norma de regulamentação da nossa democracia é evidente que nós temos que fazer alguns ajustes aqui e outros ajustes a colar mas eu acho que chega de falar de fazer uma nova assembleia nacional constituinte de fazer uma nova constituição não é momento para isso eu acho que a nossa constituição é uma constituição exemplar é óbvio eu partilho da ideia do professor Barroso do professor não do ministro do professor Luiz Roberto Barroso quando chama a nossa constituição ele chama que o Brasil vive um fenômeno de insinceridade normativa e que nós temos muitas promessas constitucionais e essas promessas constitucionais não são cumpridas chega a ser esquizofrênico aquele rol exauliente de direitos sociais previstos na nossa constituição mal e porcamente os direitos fundamentais são protegidos são guarnecidos a gente está vendo toda essa discussão agora nesse momento de exceção e as constituições elas são feitas justamente para enfrentar momentos dessa natureza e a gente não está sabendo lidar com liberdade de expressão com o direito de ir e vir e com tudo mais e assim eu compartilho também da ideia do professor Giovanni no sentido de que assim existe a constituição e existe a interpretação constitucional eu acho que o Supremo Tribunal Federal ao longo de toda a sua história e particularmente a partir de 85 aquela representação interventiva aquela ideia de controle concentrado e que depois na constituinte de 88 é inserido o controle de constitucionalidade de natureza abstrata com a ação direta de inconstitucionalidade que depois veio a lei 9868 de 99 e tudo mais o Supremo Tribunal Federal se arvorou numa espécie de intérprete exclusivo da constituição quando a gente sabe que a interpretação constitucional trazendo as lições de Haberle ela deve ser uma interpretação de toda a comunidade e propiciar inclusive que parlamento presidência da república e outras autoridades eleitas elas possam melhor desenvolver os comandos constitucionais então eu acho que a gente precisa e ainda sim na linha do professor Vladimir repensar um pouco a competência do Supremo Tribunal Federal ver se de fato o Supremo Tribunal Federal deve agir em todos os temas provocado pelo controle abstrato eu acho que o controle abstrato se você for eu estou relendo a jurisdição constitucional de Kelsen porque estou nessa ideia aí de enfrentar um doutorado estudando o controle de constitucionalidade eu acho que eu não sei se foi o professor Vladimir que falou que o Supremo Tribunal foi pensado e Rui Barbosa copia aquela ideia da Corte Suprema dos Estados Unidos de um controle difuso eu acho que o controle concentrado é um grande mal que o Supremo Tribunal Federal tem para si porque tudo acaba virando ação direta de constitucionalidade enquanto que as instâncias ordinárias elas são relegadas desse debate e que no constitucionalismo norte-americano é papel fundamental das instâncias desse processo de maturação começar no giro de primeiro grau vai para a Suprema Corte dos Estados até chegar num último nível de debate na na Corte Suprema dos Estados Unidos então eu acho que a gente precisa repensar essa questão do controle abstrato então eu estava falando de Kelsen o controle abstrato ele surgiu na verdade para arbitrar conflitos federativos e hoje a gente está discutindo além de conflitos federativos a gente está discutindo próprios direitos fundamentais um caso pitoresco quem trabalha com eleitoral Rodrigo não sei se concorda comigo mas aquelas ações declaratórias de constitucionalidade 2930 Juliano patrocinadas uma delas pela própria OAB eu achei uma aberração não havia controvérsia jurídica relevante nas instâncias ordinárias e a OAB junto com o movimento de combate à corrupção eleitoral e algumas outras instituições naquele afã de querer moralizar as eleições propõe aquela ação declaratória de constitucionalidade que foi uma verdadeira mordaça muitas hipóteses de ineligibilidade tem sérios problemas de constitucionalidade violam tratados de direitos humanos o ministro Gilmar na sua passagem no TSE ele defendeu uma insurreição dos juízes contra essa decisão dizendo que sequer seria cabível naquele momento uma ação declaratória de constitucionalidade então isso é só uma simples amostra de como o Supremo Tribunal Federal erra por não propiciar um debate da forma como ele deve ser feito e também nessa linha de controle de constitucionalidade então eu entendo que eu acho que o controle abstrato de constitucionalidade precisa ser revisto o professor Marinoni com o Mintidiero eles tem um livro interessante sobre julgamentos nas cortes superiores que eu usei muito na minha dissertação que foi sobre os precedentes eleitorais estudei muito a questão da votação também eu acho que a gente tem que pensar a votação não da forma como é feita one by one aqui no Brasil mas de repente adotar o sistema de votação da corte supremo dos Estados Unidos em que a posição do relator ou a posição da maioria é redigida por alguém escolhido pelo presidente e a posição dissidente é escrita por um daqueles que eles considerem que mais representam e por quê porque se a CFGV já fez aquele estudo sobre os onze supremos ou seja cada ministro carrega consigo uma própria ideia da constituição da forma como a votação é de votos individuais nós não chegamos e muitas das vezes nos julgamentos a um denominador comum porque são várias teses que são articuladas e aí se faz como se fosse batido um liquidificador e saísse ali na decisão e essa forma de decisão da corte supremo dos Estados Unidos faz com que os ministros tenham que chegar a um consenso a respeito da matéria e não apresentar esses votos longos às vezes chegando a 100 páginas a respeito de uma matéria e que a gente não consegue extrair porque o problema disso tudo e desculpe por alongar mas é como tem a ver com a minha dissertação é um tema que eu gosto muito de falar é que a formação de precedentes da Suprema Corte brasileira ela é muito deficiente porque como você não tem uma ratio decidente robusta e que represente efetivamente o pensamento da maioria dos ministros a sociedade como um todo ela fica desorientada porque a lógica do sistema de precedentes é você garantir segurança jurídica e previsibilidade para os players para os cidadãos para as pessoas que dependem do sistema regulatório jurídico para viver e da forma como é feito hoje a gente não extrai uma ratio decidente que nos casos futuros possa garantir segurança então é comum apesar de ser irracional hoje é comum dizer olha vamos ver essa lei foi aprovada vamos esperar para ver como é que o Supremo vai dizer porque certamente vai ter questionamento para depois as pessoas começarem a planejar sua vida em cima disso então eu acho que no final das contas o próprio Supremo precisa repensar a sua atuação institucional acho que está na hora de pisar no freio dar uma desacelerada e deixar o debate correr solto com relação ao momento político vivido hoje eu acho que a Constituição a nossa Constituição que propiciou isso e assim apesar de algumas falas com um tom mais exaltado e algum ou outro movimento episódico que sugira ruptura eu acho que as instituições que teriam legitimidade para isso não estão pensando nisso não vejo uma possibilidade de golpe agora e o Supremo tem que entender que o órgão que constitucionalmente tem poderes para decidir eventual desdobramento irregular da conduta do presidente é naturalmente ou ortodoxamente o Congresso Nacional o Supremo atua em caráter excepcional por questões criminais então eu acho que é isso não acho que a nossa Constituição fracassou pelo contrário ela só precisa de alguns ajustes na sua na sua redação e o seu intérprete e guardião final precisa fazer uma releitura da sua própria atuação eu acho que é isso perfeito professor professor Juliano Costa Couto sua vez fracassou não fracassou como é que você viu a atual quadra e o papel da Constituição nela primeiro eu tenho que ver depois eu passo a conta do Júlio 21 para eu poder pagar essa aula aqui dos mestres que me antecederam porque poxa que alegria olha só essa pergunta é muito difícil mas o o Sirineu até tangenciou uma leitura que eu tenho eu espero não ser mal interpretado mas já está ficando velho cabelo branco e vai falando sem medo e o bom da rede é que fica gravado para sempre não vou poder desdizer o Maurício brincou que eu sou mineiro e obviamente eu sei que vocês são todos muito bem sucedidos mas por exemplo o que você faria se você ganhasse amanhã só ganhasse uma Lamborghini diabo nem sei mais se é a top do top só ganhou ela você obviamente ia ficar motivado a dar uns passeios ficar com ela agora se você pensasse um cadinho quanto é o seguro desse carro quanto é que vai ser de PVA quanto é que vai custar a revisão talvez você vendesse essa Lamborghini e comprasse um outro carro legal e pegasse o dinheiro o que eu quero dizer com isso isso é uma responsabilidade de vistas ao futuro o que eu fiz essa metáfora que eu às vezes tenho uma visão de que a nossa constituição feita depois de 21 anos de dura ditadura onde havia uma grita pela redemocracia enorme meu pai foi meu pai foi para direito Tancredo Neves tentou aprovar a emenda Dante Oliveira conterrânea do Sirineu se não me engano então assim eu entendo que hoje a nossa constituição apesar de ser um instrumento de diversos instrumentos democráticos ideários eu acho que ela é um pouco exagerada eu acho que para o Brasil ela é a Lamborghini Diablo ela tem muitas previsões que ficam no papel e uma lei gente sem aplicação seja por um ato administrativo colocado em pauta pelo executivo seja por uma decisão judicial a lei no papel são palavras ao vento e de nada vale então essa é uma preocupação e eu entendo que a constituição ela é vítima se você vai ver se ela deu certo ou não ela é realmente uma obra de arte que ela tem um autor que é o processo legislativo e nós temos que rezar pelo melhor eu vou me atrever a avançar um pouquinho não vou demorar muito não mas eu acho que a gente tinha que lutar e aí vi que Sirineu está na ordem está amigo do Leonardo Campos que é meu irmão grande figura humana a gente tinha que tentar brigar contra o monocratismo Rosa Weber tentou fazer isso agora com a resolução que determinava que os ministros quando dessem liminares levassem ao plenário na prática não está acontecendo eu não sou eleitoralista sou estagiário de vocês dois aqui em Brasília às vezes eu dou meus pulos lá no TSE porque adoro política e direito então assim isso é muito ruim nós deveríamos aí sim para o senhor Vladimir exigir coerência dos magistrados cara se você é garantista então você tem que ser garantista sempre você não pode ser mudar o seu tempero a depender do que está na sua panela esse é um problema grave a depender do cliente ou da causa o juiz e isso é muito ruim e aí por fim eu não sei eu vou fazer três provocações aqui Maurício cada vez um segundo debate plantar uma erva daninha vocês já imaginaram que se o que se constitui hoje de uma decisão judicial ativista ou seja a grosso modo aqui eu tenho cinco teóricos muito melhores do que eu mas em tese o ativismo é quando eu não estou na estrita literalidade da norma ou um pouco antes ou um pouco depois e eu legitimo a minha decisão com base num instrumental cognitivo e tal beleza faça um distingo e cerveja ou força barra vocês já imaginaram se o mesmo ato fosse feito por um servidor público esse cara provavelmente seria real numa ação de improbidade no mínimo agora como o cara é juiz escreve o que quiser meu amigo pior que vai ter uma apelação ou um agravo mandado de segurança e se for teratológico um efeito suspensivo o CNJ não vai punir porque é ato jurisdicional ou seja tem um limite aí que o judiciário tem de muito poder vinculado a isso vocês já pararam pra pensar por que é que tem tanta imagem ruim de corrupção no executivo e no legislativo e não tem isso no judiciário o judiciário tem uma imagem melhor que os outros dois juntos tem não tem concorda comigo por qual razão será que a realidade dele é muito diferente agora eu vou dizer lá não tem mandato de quatro anos nem de oito não tem eleição e não tem oposição então as pessoas não se enfrentam porque lá tem um cargo vitalício enfrentar o judiciário nas questões mais espinhosas que se apresentam não é missão fácil então eu antes e aí a gente é metamorfose ambulante Raul Seixas não sei a posição de Vladimir vocês todos teóricos eu era muito contrário a ideia de mandato pra ministro supremo tá eu achava que não era legal hoje eu já ando fazendo uma revisão e começo a cogitar de que a questão de mandato de oito anos pra ministro supremo pudesse sim ser algo razoável e por fim eu na minha dissertação de mestrado fiz no IDP também Cirineu eu falei da falta de coerência em tese de supremo na aplicação e interpretação da repercussão geral são termos de interpretação aberta e aí tem um livro cara que é muito bom que chama Howard Perry Jr ele analisou a suprema corte americana e um livro chama Deciding to Decide The Agenda of the Supreme Court of America e na verdade é porque lá a coisa é mais aberta lá o juiz é sim a ideologia dele é essa eu sou republicano eu sou democrata e a coisa mesmo lá não tendo sessão da TV Justiça a coisa aqui meio velada é muito ruim e ainda vou eu me atrever agora a dizer o Maurício falou no comecinho da gestão do debate ele falou sobre o amigo do governo do Lula qual é o princípio constitucional mais violado na república com frequência e intensidade é o princípio da impessoalidade o Brasil é o país dos amigos quando vocês todos são professores o processo não anda você chega lá na fala professor Rodrigo o que você quer cara quero pedir um alvará peraí senta ali volta meia hora pra aqui isso não tem problema no Brasil pela nossa comunização ibérica que é ruim boa Keith Rosen falou sobre isso um jeitinho brasileiro então assim é muito duro e aí eu termino a minha fala dizendo que eu prefiro ser um otimista frustrado que um pessimista realizado que venham melhores ares apesar da confusão nebulosa que estamos vivendo obrigado pela oportunidade parabéns aos Július 21 e aos gloriosos professores que são meus chefes estou mandando minha carteira eletrônica para ser assinada quando abrir uma vaga depois da pandemia pode ser em mínimo um age que a crise está dura do meu lado obrigado prazer obrigado professor Juliano Rodrigo Rabelo eu vou te fazer uma pergunta diferente para a gente encerrar bem simples Ferdinando La Salle tinha razão? olha aí olha aí eu estava pensando Maurício curiosamente eu estava pensando muito nisso eu gosto de dizer meus alunos brincam muito quando eu digo isso quando eu vou falar desses conceitos de constituição e aí a gente fala de La Salle fala de Hess fala de Kelsen eu sei que ao final nós chegamos no nosso Meirelles Teixeira e o professor Meirelles Teixeira ele criou o conceito de constituição total o professor Vladimir deve ter estudado inclusive o professor Meirelles Teixeira na época de seu doutoramento na PUC e aí ele chega ao conceito de constituição total onde ele coloca a constituição como fruto da cultura e é inescondível isso é óbvio que La Salle tinha razão Maurício quando La Salle pontuava a questão da correlação entre a construção de uma constituição e a soma dos fatores reais de poder mas não somente La Salle teve razão Kelsen teve razão quando ele entendeu que existia uma decisão política fundamental ao partir no ponto de partida da elaboração de uma constituição Kelsen teve razão quando ele pensou na compreensão estrutural do ordenamento jurídico a partir da norma hipotética fundamental e da ideia de se respeitar o texto constitucional como sendo um imperativo dentro do ordenamento jurídico e somando-se isso tudo e outros fatores culturais nós temos o conceito de constituição total que o professor Meirelles Teixeira vem ponderar em uma perspectiva bem simplista que eu estou trazendo obviamente guardada a proposta e a plataforma que nós estamos aqui mas Giovanni ele falava de maneira muito acertada do caráter patrimonialista que todas as nossas constituições tinham quando a gente vai estudar a história do constitucionalismo brasileiro eu acho que a parte mais marcante é a constituição de 1891 que a gente pensa que foi uma grande demanda popular o surgimento da república brasileira como foi por exemplo a revolução francesa como a gente tem a constituição norte-americana em 1787 então a constituição a constituição republicana foi aquele negócio meio empurrado a força quando ninguém tem muita essa demanda por república e só se convenceu que os grandes grupos eles deveriam aderir a proposta republicana porque atendeu os seus interesses e isso vem sendo repetido inúmeras vezes ao longo da nossa história constitucional não precisa ser jurista para entender isso não Marco Antônio Vila tem um livro das constituições brasileiras em que ele faz um livro simples curtinho ele faz ele faz uma revisão histórica do constitucionalismo brasileiro e coloca o nome lá do título 200 anos de luta contra o arbítrio quem é verdade é verdade professor Vladimir a gente nunca teve essa essência essa essência liberal do constitucionalismo o constitucionalismo ele é um movimento de defesa da liberdade é um movimento de sustentação da liberdade do povo contra o arbítrio e a gente nunca entendeu muito isso nossa primeira constituição é uma constituição que vem firmar um império a ideia da constituição 1824 que faz marcar o nosso início do constitucionalismo é basicamente de positivar o absolutismo então depois a gente vai tendo inúmeras uma sucessão de constituições que vão tão somente legitimar aqueles que já tinham interesses patrimoniais e legitimar quem ainda tinha o poder em 1988 a gente tem uma tentativa de ruptura ainda que existam os interesses patrimonialistas por trás mas aí engraçado Giovanni falou e não tinha como não pensar não tinha como não lembrar isso eu acompanhei demais eu acompanhava com sensação de angústia Juliano porque curiosamente esse discurso de uma nova constituição esse discurso que ai meu Deus vamos convocar um novo poder constituinte originário ele vai ter início lá em 2013 pós aqueles levantes de 2013 curiosamente qual era o partido que estava catanhando esse discurso político que estava dando voz de maneira mais ampla a essa defesa por uma nova uma reforma constitucional que de maneira bem simples para quem não acompanhou ou para quem não recorda seria uma reforma sem limites igual ao poder constituinte originário em matéria de direito em matéria da parte política da nossa constituição ora foi quando começaram a surgir os primeiros contrapontos ao status quo as primeiras divergências a tudo aquilo que existiu desde 88 que começou-se a falar ah não peraí a constituição não está não está sendo respeitada então eu penso e aí eu vou responder de enxerido Maurício tu sabe que eu sou enxerido e você como você disse eu sou de casa eu posso fazer isso eu penso que a nossa constituição ela não fracassou ela está sendo fracassada é diferente não sendo como um requisito intrínseco dela ela está sendo no sentido que estão forçando-a ao seu fracasso não tem aquela história quando a pessoa é suicidada não tem essa história não ele se suicidou ele foi suicidado não tem essa história pronto a nossa constituição ela está sendo fracassada e fico também com a frase do doutor Juliano Costa Clout semana passada eu dizia isso eu sou um eterno otimista doutor Juliano eu costumo dizer inclusive que eu tenho alma de artista eu sou um eterno otimista e eu penso que o caminho é caminharmos para uma redefinição do papel institucional do STF em um primeiro momento não precisava nem de um redesenho institucional não bastava pegar o texto que está lá ainda que eu acredite que o STF ele tem um excesso de funções ele tem um excesso de atribuições constitucionais mas nesse momento de urgência o que seria necessário volta para todas as atribuições institucionais que a constituição estabelece depois a gente faz uma rediscussão do teu papel eu acho que o STF ele está equivocado no rumo de sua atuação eu acho que de fato a constituição de 88 empoderou demais o Supremo a emenda 45 ainda mais e aí nesse empoderamento nesse excesso de poder poder ludibria e aí o STF ele está ludibriado ele está apaixonado pelo poder e agora está colhendo os ônus dos seus desmandes ele está recebendo o efeito backlash Giovanni que a gente gosta tanto de falar ele está recebendo o efeito backlash uma sociedade que acompanha seu movimento que tem interesse em seu movimento que acompanha a sua publicidade e aí tudo na vida tem um lado ruim perdão pelo clichê mas clichês são máximas verdadeiras então o lado ruim o STF está colhendo o lado ruim de sua exposição e do seu excesso de introdução em assuntos que não são de competência está sendo aí a reação da sociedade eu agradeço a participação a possibilidade de participar mais uma vez do nosso estúdio Jus 21 e foi um prazer estar com os professores com os amigos nessa noite de hoje perfeito Rodrigo então o guardião da constituição está um pouquinho exposto e essa live serviu para ajudar vocês também a enxergar o atual contexto e talvez pensar aí nos futuros desdobramentos esse é o estúdio Jus 21 agradeço demais a atenção de vocês na próxima semana teremos mais um assunto palpitante por semana com figuras que entendem muito do que nós propomos como palma obrigado boa noite e aí e aí tchau